O que é o seu? Aí, o que é o seu? É todo mundo da mulher Eu tô com uma gente de bandeira Eu me sou foto no Instagram Vai me pegar a bandeira, a bandeira, a bandeira É, é, é Aí o coleção, eu vou fazer o seguinte Tá bom, eu tô trabalhando Querido mais tarde, se tu tivesse A gente tá com um tamanho de... Nem tamanho 70 por 50 Que eu nasci bozento e ver É mentira! Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira